Salve, salve galerinha, primeiramente é um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Pessoal, estamos aqui com o Vitor hoje. Falei rapaziada, beleza? Isso aí. Pessoal, qual que é a novidade hoje no canal? Voyajão que vocês viram aí, a gente pegou ele faz em média de umas duas semanas, vai estar indo embora hoje, a gente fez uma troca aqui com o Vitor, a gente vai estar pegando esse Civic aqui, ele é 2005 né? 2005, isso. 2005, ele está com que aro de roda? Aro 17, está lá 8. Está lá 8, nossa, top. Aí rapaziada, ele não chega a estar todo baixo agora né? Não, agora não. Não. Quer baixar ele? Pode baixar. Ó pessoal, lembrando, tem pelo controlinho e pelo bluetooth do celular dele, consegue baixar o carro, ele é suspensão a ar. Qual que é a marca da suspensão? É da Castor né? Show de bola. E aí mano, vai sentir saudade do Civic? Ah mano, vou com esse carro aí faz um ano e meio, tinha um projetinho em frente, mas acabei desfazendo do carro né? Desfazendo, aí ó. Aí o carro baixo. Nossa, mano, ele fica socado né? Nossa, fica lindo demais. Mas assim é só disposição né? Pra andar tem a altura ideal né? Tem a altura ideal, dá pra andar uma altura legal também, fica bonito. Show. Essa chave canivete você mesmo colocou? Não, já peguei ele com ele assim, tem mais quatro chaves reserva dele. Quatro chaves, olha. Top demais. Mano, fala pra gente agora o que você tá achando de pegar o seu primeiro carro turbo. Primeiro carro turbo. Primeiro carro turbo. Pra mim vai ser uma novidade, nunca tive carro turbo, já andei em diversos carros aí mais, carro no meu nome e meu, vai ser a primeira vez. Então vai ser uma experiência única. Vamos ver o que eu vou achar ainda. Mano, você vai curtir, o carrinho tá bem parado, você vai gostar. Para pegar bastante rodovia com ele, vamos que vamos. Agora só curtir, só o lazer. Só o lazer, só tem um cuidadinho ali, manter o carro no potencial. Vamos que vamos. Certo? Tudo de bom pra você. Deixa eu ir, tudo de bom. Felicidade com a rodovia. Valeu, obrigado. É o disjuntor né? Isso, você deixar um carro vai, uma semana parada. Aí você desliga aqui quando não acaba parado. Agora você vai rodar todo dia, um dia sim, um dia não. É, não tem problema. Porque às vezes você vai subir uma valeta e você quer apertar e se tiver desligado não funciona. Ele vai ficar na altura que você deixar. Isso mesmo. E esse filtro você que colocou? Eu coloquei esse filtro aí, tem um original guardado dele em casa. Caramba. É da Race Chrome. Race Chrome, já ouviu falar. Race Chrome. E você colocou ele mais pra performance? Ah, eu não sinto tanta diferença, mas ele dá um barulho legal. Um barulho legal né? Eu acho que eu não escuto tanto o barulho dele por conta do escapamento que é direto. Escapamento que é direto. Ele é direto do motor e vai com a tela atrás. Sem abafador. Abafador de patro desligado. Tá. Aqui do lado com os meninos. Pode ir lá. Então, aqui essa chapa foi colocada pra não dar o ar quente né? Isso, ele pega a caloria né? Isso. É da original da Race Chrome também, de próprio dele. Caramba. Que da hora, ele tá limpinho o motor né? Tá, tá zeradinho. Dá pra fazer um 4 e 1. E isso que eu ia falar? É 4 e 1. 4 e 1 né? Ah, ele já é 4 e 1. Já é 4 e 1. Caramba, que da hora os caras fazem isso geralmente nos motores AP né? Original dele. Mano, o carro tá zerado. Você fez todas as manutenções dele. Corola. Corola? Corola. Aqui é conforto. Caramba, é conforto. Não, dá uma percebida. Máscara negra é da... Máscara negra não. Máscara é da cor do carro. No... Você disse no farol? É ó. Ele é da cor do carro. Ah, é verdade. Tô vendo. Caramba, ele é todo LED já né? Tudo LED. Farol de baixo, farol alto. Filha não tem né? Aí tem que colocar né? Tem que colocar. Mano, que Civic Lock. Agora você pode desfrutar dele. Aí, já pega lá já. Já usou o seu bolo. E é bonito esse balão hein? Balãozinho. Comprar onde? Comprei com o cara da internet. Da hora, mas ele é de cheirinho ou é só visual? Só visual mesmo. Da hora. Só visual. É isso aí, agora você vai curtir os carros turbo. Bora. Chega de carro baixo. Se bem que ele tá baixo né? Mas... Carro turbo tem que ser baixo né? Tá baixinho. Na hora. Porra. Segura os vídeos dele que... Rapaziada, a saudade vai ficar hein? Goiajão, tá indo embora. Meu pai tá mostrando lá pro rapaz lá. É... Sobre a Futec, sobre o Tristep. Sobre o Buster pra ele poder aprender. Primeiro carro turbo dele. Aqui tá com o difusor aberto. Top rapaziada, top. Top rapaziada, top. Menos barro, não sei como que ele fica acelerado, desacelerado. Bom, dá pra você fazer miséria por aqui. Mas eu sei que tem vídeo pro YouTube. Porque isso é uma coisa enorme. Eu sei que tem vídeo que você tira. Né? Dá pra comer. Dá pra mudar de lugar. Mas mano, não é uma coisa que eu... Tudo mais sempre que eu entendo. É aqui. Tem lugar que você encaixar ele. Tem gente capaz de comer o lugar que você quer colocar o aparelho. Aqui se você estiver dirigindo sem querer você fazer isso daqui... Com Deus, cuidado aí com a nave, hein? Nós, tamo junto. Vamos. 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 A buzina aí embaixo, olha a buzina. Eita, Hot. Vai lá aí, Hot. Que saudade, hein? Não vai mais embora na frente do carro, hein? Não vai mais embora na frente do carro, hein? Então é isso aí, pessoal. Voyage foi embora. Agora, nave nova, hein? Esse daí, pessoal. Vou falar pra vocês que a gente não vai ficar muito tempo também. Como eu sempre falei pra vocês, o meu pai é do rolo. Então ele pega um carro hoje, por mais que seja da hora, seja bem projetado. Em uma, duas semanas o carro já tá sendo vendido. Agora a gente pegou esse Civic, a gente vai colocar pra dentro da loja. E eu vou mostrar pra vocês aí o carro em detalhes. Ah, vem. Top. Fala aí, Léo. Se liga, família. Nasce com a da cromada dele. Vou mostrar pra vocês aí o carro em detalhes. Fala aí, Léo. Da hora? Da hora, meu amor. Bonito, né? Da hora. Ótimo, irmão. Dá a seta aí, a seta. Ó. Pô, sobe o carro, moleque. Aí, pessoal, tá prendendo de novo. Eita, porra. Fala aí, filo. Não entra, porra, hein?